Boa tarde, pessoal. Outro dia, o Alessandro falou, tio, a gente quer ouvir uma música que o Tribor cantava. Valeu, Alessandro. Eu vou compartilhar hoje uma música que eu cantava com o Tário, cantava com o Nando, às vezes o Tário e o Nando cantavam. E quando eu estiver cantando aqui, pode ter certeza, onde esses dois estiverem, eles vão estar cantando junto comigo. É uma música do Carlos César e José Fortuna. Valeu, filho. Este é o canto do carro de boi que vai carregado do grande espigão, deixando ser nosso fundo na terra do meu seito. Carro de boi vai, eu te vi, oh negro, você que fez nossa primeira viagem. Seu canto triste fez a mata virgem. Abre as portas pra me dar passagem. Seu canto triste fez a mata virgem. 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 O despertar da nossa civilização Eita, caro danado Quanto mais pesado, mais ele canta apaixonado Vai, Paxi Encosta, caro danado Eita, caro danado Quando ainda não havia estradas Para passar os caminhões modernos O alimento da cidade grande Você trazia Eita, caro danado Eita, caro danado O despertar da nossa civilização Eita, caro danado Eita, caro danado Vai, 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 vai O despertar da nossa civilização O despertar da nossa civilização Eita, caro danado Eita, caro danado Eita, caro danado